Eu sou Neide de Souza Santana Silveira, tenho 55 anos, nascida em Dourados, Mato Grosso do Sul. Fui nascida e criada na igreja, graças a Deus. Tenho 32 anos de casada com Eliseu Silveira. Tenho dois maravilhosos filhos, Wesley e Kelly. Meu filho já é casado, tenho uma querida Nora. Sou muito feliz pela minha família. Trabalhamos na obra 25 anos até o ano de 2012. Depois passei alguns anos agustiantes, fui cuidando da minha mãe doente, que veio a falecer em 2015. E durante todos esses momentos da nossa vida, de trabalhos e tanta coisa, o livro de salmos foi um livro de conforto para a minha vida. Tem vários salmos que fez parte da minha vida. Mas eu quero destacar um, o salmo 734, que é um salmo pequenininho. São três versos, mas três versos que me ajudaram muito, porque eu estava muito desanimada, um certo período da vida, como todos nós, às vezes temos momentos e períodos assim. E não estava quase indo à igreja, mal fazia algum culto em casa. E eu pedia para Deus me mostrar. E um dia ele me mostrou, através desse salmo 134, tão pequenininho, ele me mostrou que eu deveria fazer mais devoção a Deus, principalmente nas horas da noite. Eu deveria tirar o momento para bem dizer ao Senhor. Então eu vou ler esse pequeno salmo. Amém. Amém.